Agora no começo do ano, aqui na Castelo Móveis Decorações, está acontecendo a troca de showroom e vocês encontram vários móveis com descontos mais que especiais para deixar o seu lar, aquele cantinho da sua casa, seu ambiente comercial do jeito que você sempre quis e sonhou. E eu vou falar para vocês dessa dupla peça assinada, poltrona e puff Nubia, totalmente de design. É uma peça que é super confortável, dá para você colocar num cantinho de leitura, aumentação, num living, num home, aqui a estrutura é um metal com lâmina de madeira, gente, uma peça toda com linhas curvas que remete ao orgânico e ela está com 50% de desconto à vista. De 7.428 por apenas 3.714 à vista, os dois, poltrona com puff, exclusividade Castelo Móveis Decorações, é oportunidade para vocês terem uma peça assinada, praticamente uma obra de arte na sua casa. E é claro, sem esquecer todo o conforto e a funcionalidade. Aparador Columbia, que é assinado pelo renomadíssimo designer Pedro Mendes, essa peça está num metro e oitenta de comprimento, madeira pau-ferro, que é essa madeira mais nobre, em tons que vai um pouquinho para o preto e o marrom, o detalhe das veias de madeira que deixa a peça mais charmosa e mais sofisticada, e os pés em metal dourado e ela está com 50% de desconto à vista. De 7.703 por apenas 3.851 reais à vista. Uma peça neoclássica, super charmosa, elegante e sofisticada para o seu ambiente. Banqueta neoclássica, maravilhosa, super sofisticada, extremamente confortável, parece que você está numa poltrona, mas na verdade a altura é de banqueta e ela está com 30% de desconto à vista. De 5.579 por apenas 3.905 à vista. A base dela é em aço, inox, polido, dourado, não oxida e aqui ela está toda num veludo verde. Essa é uma dentre tantas opções de peças que a gente está com desconto extra aqui no nosso showroom. Venham nos fazer uma visita, a gente está localizado na Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212.